Fala pessoal, beleza? Aqui é o FJ trazendo mais um vídeo e vai ser relacionado também a um carro Que editei igual ao do antigo, do semana passada, beleza? Então, esse carro é um carro que eu adoro pra caramba Eu vou estar compartilhando ele pra vocês, lógico, com o nome também do autor e de uma lista do que eu alterei, tá? Lógico que também já vou avisar, ele não está 100% ainda, igual aos outros, mas eu já estou disponibilizando pra vocês Por que eu não completei os outros e por que eu não completei esses? Olha, eu estou agarrado no Projeta TC GTA Brasil, então eu não estou tendo tanto tempo assim Então eu não vou ficar segurando muito eles, porque eu acho que não tem tanta necessidade Já o que eu corrigi já deixa o carro bem jogado, tá? E também eu conversei com o Resubit, ele vai montar um pack aí de GTA V, de carro de GTA V E eu vou corrigir esses carros, eu vou mexer, alterar aquela coisa que está atualmente Igual esses carros que estão com cor sólida, que fica horrível no jogo Não dá até desgosto jogar aquele negócio no jogo E eu vou estar corrigindo isso pra vocês aí E vai ficar praticamente igual aos carros que eu editei Que ficam no ambiente do jogo, fica até melhor pra jogar, não fica uma coisa tão nojenta Então chega de enrolação, chega de papo, eu vou demonstrar o carro Primeiro carro, primeiro não, é o carro, né? O nome dela é Caprice É uma Chevrolet, não existe aqui no Brasil, mas existe na América do Norte E é um carro que eu acho muito bonito Olha, eu já ia escrever Chevrolet É um carro que eu acho muito bonito, eu gostei, eu gosto dele desde criança Mas infelizmente não existe aqui, então a gente quebra o nosso sonho, né? Então vamos colocar aqui, o carro lá Eu vou demonstrar o meu e o do rapaz, tá? É... Carro, são filhos Ok? Ok É uma coisa que eu já vou avisar Vocês podem perceber o marronzinho aqui Num lado Mas isso eu vou corrigir pro futuro, tá? Pode ter certeza Igual os outros carros também que eu editei, eu vou estar corrigindo isso no futuro Então, por favor, aguardem Mas por ora dá pra ele estar jogado Enfim O que eu quero demonstrar é vocês já começarem a ver de cara uma diferença Percebe que esse aqui é muito mais brilhoso Tá brilhando mais do que esse aqui? Tá vendo? Até o preto do outro, ele parece que brilha mais Então, você pode perceber que usando o reflexo do jogo É isso aí, ó É isso aí Porque muita gente usa o reflexo do... Reflexo criado E isso não é bom E fica assim É lógico que ainda preciso corrigir uma coisa aqui pra resolver essa cor aqui Mas isso aí é de menos, tá? Então não vai atrapalhar o gameplay aí Mas o carro já tá bem bonito Você nem percebe, na verdade Se não tivesse falado do BR ninguém, ia perceber Então, chega de enrolação Vou mostrar as diferenças Bom, a primeira coisa que eu vou demonstrar é o motor Botou aqui, ó Primeiro eu vou mostrar o para-choque Ah! Já que eu tô acontecendo isso aqui Eu vou mostrar a colisão Uma das coisas que eu corrigi Vocês podem ver aqui, ó Isso aqui é andar perto do carro na frente Isso aqui é colisão Eu corrigi isso Como vocês podem ver aqui Tá corrigido Certo? Ele não tá subindo Também eu corrigi o porta-mala Tá? O porta-mala aqui Tá? Era essa cor aqui Ficava esquisitão Eu coloquei padrão do jogo Também coloquei uma roda Ideal Também Essa aqui, ó Totalmente diferente Ficou bem mais no ambiente do jogo É... Editei também algumas coisas do interior Removendo Editei isso aqui também Deixando padrão do jogo Olha como fica diferente Cor sólida Padrão do jogo Olha que fica muito mais bonito Ficou no ambiente do game Também reflete Vocês podem estar percebendo aí, ó Aqui não tem reflete Só Brancão E aqui tem Tem também uma coisa que eu editei Foi o motor Como vocês podem ver A frente também, ó Você pode ver que a grade não tá subindo junto O farol também eu digitei Tá vendo? E questão da placa também Eu cheguei a editar também Aqui, ó Removi o negócio que tem ali E aqui também E aqui como que tá com o negócio Não tem necessidade do negócio daqui Acho que eu vou devagar Porque tem que... O motor dele aqui Certo? E ele sobe com o negócio Agora eu vou demonstrar a colisão A colisão eu removi umas coisas dele Que é... Negócio que o capô não vai amassar Mas tudo bem Mas já até mostra o que eu queria demonstrar Ó, tá vendo? Quebrando o farol Coisa que não é padrão do jogo Maçã na lateral Que não é padrão do jogo Tá vendo? E eu removi isso De amassar na lateral E... Eu vou demonstrar a colisão Aí, ó Como vocês podem ver Padrão do jogo Certinho Entre outras também tá certinho Também, tá vendo? Então Eu tenho que corrigir bastante coisinha Mas eu vou tá disponibilizando Porque eu vou focar em outra coisa Que vai ser melhor pra vocês Eu vou ter... Esse aqui é um projetinho pessoal mesmo Então... Mas eu vou pegar outro projeto Que... Que envolve outros carros Então eu vou fazer... Então por hora Eles vão tá meio que largados Mas futuramente Eu já vou avisar Que esses carros que eu editei Todos eu vou adaptar para o... Imbet, tá? Tudo funcionando As luzes Até esse aqui eu vou adaptar também Futuramente A sirene ali e tal Eu vou adaptar tudo Então... Deixa eu ver se eu deixo também Volante girando Tudinho Futuramente Isso... Isso eu aguarde, né? Esse aqui é a primeira versão Então... Fique aí aproveitando a primeira versão E futuramente A versão 2 Eu já vou vir corrigindo tudo E já... Provavelmente Já colocando ele para Tá funcionando com... Imbet, tá? Então só isso mesmo, galera Que eu queria demonstrar Vai tá uma lista lá Do que eu realizei No DFF Também como autor O carro é bem modelado Não é mal modelado E... Eu... Praticamente Vocês podem pensar Ah, por que você não pega O carro brasileiro e edita Cara, é complicado O carro BR é muito zoado Vocês não tem noção Ele corrige de carro brasileiro Com o que o pessoal pega aí Nossa, é... Não vale a pena Muita dor de cabeça E os credo Esses aqui não Esses que até agora eu peguei Mas de boa Vocês podem perceber Que eu tô deixando As coisas original dele Como... O fundo Eu alterei uma coisa Deixando o padrão do jogo Mas eu deixei as peças em 3D Isso não tem problema Tá vendo? Deixa o carro até bonito Você pode ter carro Tudo 3D Motor tudo 3D Todas as peças bem detalhadas Pra caramba Tudo detalhadinho e tal Pode ter O negócio é problema é A cor que usa no chassi Nas coisas Uma cor aplicada errada Fica muito zoado o carro Fica muito feio Então... É só isso que eu queria demonstrar Por hora é isso Eu vou estar disponibilizando Isso aqui no link Provavelmente Vocês devem passar o vídeo Eu vou pedir ele Ver se ele compartilha também Pra vocês E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau